Eu vou trazer informações agora a respeito de um encontro que acontece no estado do Piauí, Fórum, que reúne secretários de agricultura familiar de todo o Nordeste para discutir um assunto fundamental, o combate à fome. Ao vivo, Bartolomeu Almeida traz os detalhes do Jornal do Piauí, assunto estratégico para o Nordeste, para o Piauí também, Bartolomeu Almeida, com o apoio da agricultura familiar. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelson Jordani, Boa tarde para o telespectador que está ligado no Jornal do Piauí. O assunto é importante, Joelson. Teresina, portanto, de hoje até sexta-feira, é a capital do Nordeste da agricultura familiar. A capital piauiense vai sediar, então, a 21ª reunião do Fórum de Gestores e Gestoras da Agricultura Familiar do Estado do Nordeste brasileiro. Nós estamos, inclusive, aqui num hotel na Zona Leste de Teresina. Os preparativos foram concluídos há pouco. Nós estamos ao lado da secretária da agricultura familiar do Estado do Piauí, Regina Tavares, que vai levar informações importantes a respeito deste fórum, que será aberto logo mais às 14 horas, com a presença do governador Rafael Fonteles, do presidente do Banco do Nordeste e também do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Secretária, uma boa tarde para a senhora. A expectativa, então, deste fórum, que será realizado pela segunda vez aqui no Estado do Piauí. Ah, são nossas... Boa tarde, boa tarde a todos. A nossa expectativa é imensa, porque a gente traz para este fórum a questão do debate do combate à fome. E tendo a certeza de que a agricultura familiar tem um papel estratégico nesse combate à fome, porque ela tem esse grande potencial de produzir alimentos e distribuir esses alimentos, inclusive por um preço muito mais acessível, porque ela está aqui em todo o entorno do Estado e a região Nordeste é a região onde concentra o maior número de agricultores familiares do Brasil. Certo. Qual a maior dificuldade, então, a enfrentada para que esta produção possa chegar realmente à mesa do nordestino, principalmente, secretária? Bom, nós temos alguns desafios e esses desafios vão ser debatidos aqui. Um desses desafios é a questão de garantir uma assistência técnica permanente para o agricultor familiar, para que a gente melhore o processo produtivo, inove esse processo produtivo. A gente precisa também garantir mecanização para que a área de produção seja ampliada e a gente possa ter muito mais produtos. Garantir também a questão do acesso ao crédito e garantir o escomenda à produção, os processos de comercialização. Então, na verdade, nós estamos trabalhando numa linha em que a gente garante já estratégias de comercialização como incentivo ao aumento da produção do agricultor e apoia nessas outras linhas, que são as linhas justamente de assistência técnica, mecanização e acesso a insumos. Secretária, como é que está? Dá para ter uma convivência harmônica, então, do agronegócio, de uma agricultura mais mecanizada, com maior avanço técnico, com a agricultura familiar também, assim como ocorre aqui no estado do Piauí. Nós temos o sul do estado, especialmente na região do Cerrado, e a agricultura familiar. Como é que fica essa convivência, então, secretária? Bom, são abordagens, digamos assim, de produtivas diferentes. O agronegócio trabalha com as grandes commodities e que tem um papel importante no processo de geração de divisas para o estado. E a agricultura familiar, ela tem esse foco da produção de alimentos saudáveis. E também é um grande mercado, é um mercado muito significativo. O papel do estado nisso é o quê? É justamente regularizar essas relações. É garantir os espaços para a agricultura familiar e garantir os espaços também para as grandes produções. O que nós vamos ter como resolver isso é justamente a elaboração do zoneamento econômico e ecológico, que a Secretaria de Meio Ambiente já está tomando as providências para fazer. Então, é preciso, de fato, definir as zonas de produção e garantir também acesso a incentivos em igualdade para os dois segmentos. Então, hoje, a gente precisa ter uma atenção especial para a agricultura familiar, porque ela, nos últimos quatro anos, ela perdeu muito em políticas públicas e incentivo. Mas a gente teve, na semana passada, o lançamento do Plano Safra, que garantiu 71,6 bilhões de incentivos para a agricultura familiar. Isso vai em crédito, vai em programas de mecanização, vai em assistência técnica específica para mulheres, para jovens, para as comunidades tradicionais, os quilombolas e os indígenas. E nós vamos estar aqui, nesse momento, discutindo o papel do Nordeste e o que cabe ao Nordeste dentro desse plano e como a gente pode, aqui, influenciar na elaboração de políticas públicas que sejam muito mais adequadas para a agricultura familiar do Nordeste. Porque se existe uma diferença entre o agronegócio e a agricultura familiar, existe também uma diferença entre a agricultura familiar das diversas regiões do Brasil. Então, a gente precisa equalizar esses programas, o acesso a esses programas, para que a gente possa ter uma equidade social e uma agricultura familiar forte em todo o Nordeste. Muito obrigado, secretário de Estado da Agricultura Familiar, Regiane Tavares, pela entrevista. Eu gostaria só de concluir, João Elson, rapidamente aqui, pedir ao nosso cinegrafista, o Robert Café, que encerrasse esse ao vivo aí com essas belíssimas imagens, João Elson, mostrando aí produtos da nossa agricultura familiar, produtos aí dos agricultores familiares do Estado de Piauí. Aí tem abóbora, tem o gerimum, tem a batata, tem o feijão verde, João Elson, aquela melancia deliciosa, o mamão, enfim. O machixe são produtos da agricultura familiar Piauí. Com essa imagem, eu volto, portanto, ao estúdio do Jornal do Piauí. E é com você, João Elson Jordani. Legal, viu, Bartolomeu? Obrigado aí pelas informações, pelas imagens aí do Robert. E olha, a agricultura familiar produz alimentos com sabor muito especial. Isso ninguém pode negar. Está aí, olha, os produtos produzidos pela agricultura familiar no nosso Estado do Piauí. Muito bacana.